Pilotos gaúchos dominaram a sétima etapa da Fórmula Truck em Rivera, no Uruguai. No Autódromo Internacional Eduardo Cabreira, Rafael Fleck de Porto Alegre venceu na categoria GT Truck para caminhões com motores eletrônicos. Na F Truck para caminhões com motores com bomba injetora Douglas Coletti, gaúcho de casca brilhou mais uma vez repetindo resultados de Iguaporé. A próxima etapa da Fórmula Truck será disputada no dia 10 de novembro no Autódromo de Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.